E o jogador Alexandre Pato prestou homenagens ao sogro Silvio Santos, também por conta dessa relação familiar dos dois. O atleta é casado com a Rebeca Abravanel, que é a filha do Silvio, e juntos os dois são pais do pequeno Benjamim, que aparece aí no colo do Silvio Santos nessas imagens. O vídeo foi publicado pelo jogador no Instagram. O Silvio aparece brincando com o neto caçula ali de azul no colo dele. Em uma mensagem assinada pelo Pato, Rebeca e o Benjamim, filho do casal, ele escreveu o seguinte, Oi, vovô Senor, sentiremos saudades de você. Eu, mamãe e papai te amaremos para sempre. Senor, você também sempre estará em nossos corações. Você foi mais do que eu imaginava. A sua jornada na Terra chegou ao fim, mas a sua missão foi cumprida com honra, bondade e generosidade. É com muita dor que nos despedimos de você, com a esperança de um reencontro em um mundo de muito mais amor e serenidade. Tenho certeza que o céu te receberá de braços abertos. A saudade é eterna. O que nos conforta é saber que você está em um lugar de paz. Descanse nos braços de Deus. Essas, portanto, as palavras do Alexandre Pato, genro do Silvio Santos. E aí vocês veem essa coisinha mais fofa, que é o Benjamim, o netinho do Silvio, no colo dele. Uma das últimas imagens, aliás, viu, gente, registradas do Silvio Santos ainda em vida. Vocês veem que ele estava bem, estava conversando, estava cheio de energia antes da internação no hospital israelita Albert Einstein. O Silvio que morreu vítima da influenza, o H1N1, e deixou, portanto, seis filhas e, obviamente, os netos. Uma família que vai continuar seguindo o legado desse gigante da televisão brasileira.